Música Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vim com esse vídeo, com essa maquiagem super rosa É uma maquiagem rosa e roxo Que é uma maquiagem bem chamativa, né? E eu vim com ela especialmente pros 3 anos do blog da Cezinha Que é uma blogueira super legal, super 10 O blog dela é ótimo, eu adoro, sigo há muito tempo já E ela é minha conterrânea, ela é aqui do Paraná também E ela mora aqui na região metropolitana de Curitiba E ela tá comemorando 3 anos de blog E ela falou pras blogueiras, fazendo vídeos especiais pro blog dela Com o tema Cezinha e Rosa Porque ela ama essa cor Então o que eu fiz Fiz essa make, né? Que é uma make bem rosona, com batom rosa E uns tons de roxo junto, olha só Coloquei um cilhão, né? Bem chamativa do jeito que a Cezinha gosta E a maioria de nós também, né? Vamos combinar Aí assim, a Cezinha Ela tá passando por um momento bem difícil agora Na vida dela Que a mãe dela tá muito doente, gente E assim, pra quem já teve problemas na família Com doença, doenças graves e tudo mais Eu queria pedir pra vocês que vocês serem solidárias com a Cez Pra colocar ela e a família dela nas orações de vocês Porque eles tão precisando muito, tá, gente? Ela tá passando uma fase difícil Tá sofrendo E quem passou por isso, né? Sabe como é que é Sabe que é difícil E assim, ela é uma pessoa muito querida Mesmo assim E ela tá precisando E ela merece muito Todo o nosso carinho De todas as meninas que já conhecem ela E que vão conhecer também Tá bom, gente? Bom, então é isso O vídeo é sobre isso Eu espero que vocês gostem da make E assistam o vídeo até o final Tá bom, meninas? Vamos lá, então Então, pra começar Eu vou pegar minha paleta de sombras 3D E vou usar esse rosinha aqui Pincelzinho gordinho de esfumar, tá, meninas? Vou pegar um pouquinho desse rosa E vou vir aqui no cantinho E marcar o côncavo Ó, marco bem meu côncavo E vou esfumar subindo Aí vou pegar minha paleta de 120 cores E vou usar esse rosa aqui Essa paleta, gente Aqui, esse rosa Essa paleta É... Tem as cores mais pigmentadas Que eu tenho de sombra E, assim Esse é o rosa mais rosa que eu tenho, tá? Então pega um rosa bem marcante Pra deixar meu make bem marcante também Com o cãozinho de sombra Peguei um pouquinho daquele rosa E vou passar Depositando a sombra Aqui na pálpebra móvel Com o pincelzinho de esfumar menor Eu vou pegar esse tom de roxo aqui Esse Pra fazer uma base Pro roxo mais escuro que eu vou usar Vou pegar um pouco dele E vou vir aqui Fazendo um Vzinho No canto Do olho Ó, marquei o Vzinho E agora eu vou esfumar Levando até mais ou menos Na metade do olho Ali do côncavo, ó Com esse roxo A gente vai subir só um pouco Não tanto Como a gente subiu com o rosa Com o mesmo pincel Eu vou pegar esse roxo aqui Que é da paleta de 120 cores É, como eu já falei Ele é mais pigmentado, tá? A paleta é mais pigmentada Então ele é um roxo bem mais forte Que esse primeiro Peguei um pouquinho dele Vou marcar o Vzinho de novo E vou esfumar E agora eu não subo muito, tá? Não subo Com a sombra É só pra me deixar ela Com o roxo mais escuro Com esse azul chanfrado Eu vou pegar um pouquinho de preto E vou fazer o seguinte Marco o Vzinho Aqui Bem de leve, tá meninas? Porque a intenção É ficar com o roxo e o rosa marcado Esse pretinho que eu coloquei agora É só pra não dar uma escurecida no canto Mas eu não quero que esse preto apareça Sabe? Que fique muito preto Marquei ali o Vzinho E agora eu dou uma esfumadinha Com o mesmo pincel Que a gente passou o roxo Como eu quero que a maquiagem fique bem chamativa Eu vou pegar um branco cintilante Pra eliminar a sobrancelha Vou pegar um pouquinho de fixador de sombra E passar com o dedo mesmo Aqui embaixo Nos cílios inferiores Com o pincelzinho pequeno Eu vou voltar com aquele primeiro rosa Que a gente passou E vou Passar ele aqui embaixo dos cílios Agora eu vou vir E passar o brilhador líquido O traço tem que ser Mais pro fino, tá meninas? Não coloca muito grosso Vou limpar a bordinha com um corretivo Vou passar o lápis preto Da linha d'água Vou usar o rímel da Eudora E vou passar em cima e embaixo Então meninas Eu já coloquei esses postiços E esse é o resultado da make final Olha só, bem rosão Um rosa bem chamativo Um olho bem chamativo O blush que eu usei Foi o Strawberry Cream Da Medicaid E o batom Eu fiz uma misturinha Eu usei esse aqui Maravilhoso Que é o Pink Nouveau Da MAC Passei ele E daí por cima dele Eu usei esse gloss aqui Da Bourjois Olha assim Esse aí é um rosinha cintilante E... Bom, é isso Esse é o resultado da make final Deixa eu abrir um pouco a câmera Aqui pra vocês verem Ó Tá? Bem chamativo Bem rosão Assim, a cara da série Eu espero que vocês tenham gostado também Uma make que dá pra usar agora Pro carnaval também Que ela é bem Bem rosona Acho que fica bem legal E é isso Eu espero que a Sé Também tenha gostado Se você gostou Me avisa daí Eu espero que você tenha gostado bastante E... Enfim É isso aí Eu espero vocês então No próximo vídeo Se vocês gostarem Coloca um curtir aqui pra mim E segue o canal Tá bom meninas? Beijão E até o próximo vídeo Tchau